E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Mais uma questão aqui dessa prova CGE 2166, questão do processo seletivo do Senai, curso técnico. Suponho aqui um produtor de café, saiba que o consumo C de toneladas de café em uma região é calculado pela fórmula C igual a 64,8 sobre P, em que P é o preço em reais por tonelada de café após três semanas obtido pela fórmula P igual a 0,2T mais 4. Nessas condições, quantas toneladas de café serão consumidas após sete semanas? Vamos primeiro calcular aqui o preço, né? Então, o preço aqui vai ser 0,2 vezes o tempo, sete semanas. Veja que o tempo aqui é em semanas, né? P é mais 4. Portanto, nós temos aqui um P vai ser igual a 1,4 mais 4, ou seja, 5,4. Esse aqui é o preço. Tá? É em reais, né? Por toneladas. Barato, né? Enfim, sete semanas tá aí. E o preço obtido pela fórmula tá aí, beleza. Parado demais, né? Preço em reais. Bom, enfim, não interessa. Vamos lá. Agora, calcular a segunda parte, que é o C. O C vai ser igual a 64,8, dividido pelo P, que é 5,4. Colocando aqui na conta, tem duas, tem uma casa decimal, uma casa decimal. Então, vou colocar aqui, ó, uma conta equivalente a essa, que é 648 dividido por 54. E vai dar uma vez, uma vez e sobra 10. 10 baixou 8. 108 por 54 dá duas vezes, não sobra nada. Então, 12 toneladas aí, ó. 12 toneladas alternativa A. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Então, essa questão aqui foi bem fácil até, né? Porque tem aqui as formas, só calcular aí usando as formas e já era, né? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. E aí, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan, tá certo? Ajuda o pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.